Olha o seguinte, outro dia eu fiz um vídeo no meu canal, mostrei uns caras que jogam truco aqui na Rui Barbosa em Bauru Aí como faz tempo o pessoal vai nos vídeos e fala assim, ô e aqueles velhinhos lá que jogaram truco, tá tudo vivo ainda? Mas eu vou ter que voltar lá e fazer um vídeo e ver se o pessoal ainda tá, sobreviveu né Tem uns aqui que foi pro peleléu, tem uns aqui falando que não é pra mostrar a cara, mas tudo bem, não vai mostrar não, vai ficar cegado Vou só virar aqui, que depois nós vamos editar, o Batman tá querendo ali ó Vamos filmar só a mesa só hein, porque tem gente aqui que não pode ser mostrado, tem, você tem algum problema Zé? Você mostrar? Ó o Zé pode ser mostrado, ó o Zé aqui ó, Zé Carlinho, Zé Carlinho deu, ele tá correndo aqui, ó o Zé da Barca Cadê o Pedro, o Pedro foi embora? Ele foi lá com o Batman Ele foi tomar o remédio, o Dedé falou que não tomou o remédio, por isso que ele tava fazendo cagada Fechou, fechou Primeiro é nossa Eu tô mandando esse não, não vai no do Paulo, eu tenho Coringa É fédio zap Isso aqui não, você que deu, o JP Isso aqui deu, o japonês Não vai, não vai, ele tem um dia, ele vai ter um desfrago Vai ter pressa dúvida Não filmei já? Você acha que eu vou ouvir? Não tem que filmar? Agora eu vi, porque eu ia ver Então depois o Zé vai ver lá o vídeo no canal, vai ver se tá tudo certinho, né? Maranhão, Maranhão. Maranhão, Maranhão. É. Maranhão, Zé. Mas daqui eu não posso filmar o Zé, que se eu filmar o Zé eu vou deturar a gente, hein? Mas não adianta, você falou pra não filmar o Zé, mas sua voz tá aparecendo o bagulho, mano. Não adianta nada. Motorista do Suruber, motorista do Suruber. A voz da voz não dá nada. A voz não dá nada, não pode filmar a cara. Eu quero ver quem vai fazer cagada da vez agora. Vamos ver se nós vamos pegar uma cagadinha ou uma seisada no Zé, né Pavarotti? Tô. Não, mas o cara que vai cagada não tá na mesa. Ninguém tem peito pra trocar nisso aqui, ó. Como é que é, Zé? Aqui não tem peito pra trocar nisso aqui, não. Verdade? Eu acho que foi comigo, olha lá. Pior que eu vim aqui pra torcer a favor do Zé, cara, mas nunca dá certo. Truco. Música. Música. Truco. Música. 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 Pagando a 3 mil, hein? Pagando a 3 mil. Lava 3 mil, você não matava? Não, mandou roubar lá, mas roubei. Coringa, coringa dos três aqui. Pegou a parar. Pegou a mão e não matar. Não vou matar. Cadê o Batman, hein? O Batman passou pra lá. Ah, meu. Olha o Batman ali, ó. Deixa eu ver se dá pra pegar ele daqui. Dá pra pegar daqui, sim, ó, o Batman. Do Zap eu tinha visto, mas o Zap você não viu, né? Eu já joguei lá, por causa disso. Não mata, dá 3 mil. Tem dois olhos, vamos jogar um oi pra abrir. Vai acabar. Vem fazer. 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 Ai, meu Deus do céu. Acabou com a alegria do povo, hein? Acabou. Olha lá, ele vem vindo ali, ó. Tá chegando, hein, meu. Vai. Eu tenho 40 minutos pra jogar. Quem vai deixar eu entrar no c**** aí? Quando você pensa que tá ruim, fica pior. A coisa pode piorar, Zé. É. Aí, que mata essa mota, ó, que é com graça aí. Tá aí. Tá aí, hein. Pode ir. Ó, ali temos o Mato Grosso, que o Zé chama de Maranhão. Você jogou mais. Tem o seu Paulo. Aí tem o Toninho ali. O Toninho gosta de dar carta pros adversários. Nunca vi desse jeito. O Toninho é o cara mais legal que existe na face desse jogo de truque aqui. Fala aí, que é isso. Aqui. Não, não pode falar palavrão. Não, palavrão. Acho que vai. O Pavarotti. O Pavarotti, que segundo o Zé, o barbeiro dele morreu. Morreu, não. Tá aqui o japonês, Osaka. Osaca que matou a barbeira ali. Carlinho. Ei, Zé, tudo bem? O outro cara que eu só vou mostrar as costas, só que ele tem pra mostrar ele, que senão a mulher dele vai bater nele, oi. Olha o acerto do Pedro Tobias ali, ó. Ah, é? É o Pedro Tobias Jr.? É. Esse é o Pedrinho, né? Do Banerj lá. Da onde? Banerj. Nossa, existe ainda, Zé? Existe. Nossa, o Zé falou Banerj aí, eu fui longe agora. Ah, aquele ali é o, como que é mesmo? É o Puh. Puh. Pimpão. 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 Esse daqui, esse daqui é o Henrique. Parmeirense. Palmeiras. Amigo de todo mundo. Ó, gente, dá uma ceisada no Zé aí pra mim embora, que eu tô precisando. Vamos lá no japonês, batendo o Pedro lá. Vou chamar o Batman pra vir aqui jogar truco, hein? Truco. Ó, e a música, japonês, música. Vai. Música, Japa. Truco, eu falei, truco. É. Truco? O que é o negócio de uco? Eu não entendi o senhor. Eu não entendi o senhor. Eu só tinha... Eu não entendi o que ele falou. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele tá querendo roçar já, hein? Tá querendo truco. Quanto tá aí? Um arco? Ó, louco. Onze e sete. Ah, tá. Onze e sete. Ó, eu já fiquei com medo, já falei, quem que não fez nada aqui ainda? Toninho, você tá de onze ou você tá de sete? É onze. Toninho, agora ele tá pronto o japonês? Toroco. Toroco? Ó, eu vou filmar essa mão porque... Quem que tá com o de onze? Nelton, Nelton, o Zé não, né? É o Zé. É o Madalhão, o Madalhão. Eu vou cortar essa parte do vídeo se o Zé ganhar, mas tudo bem. Vamos lá. É o Madalhão. Fazer, eu sou seu amigo, hein, Zé? Eu sou seu parceiro. Eu tô torcendo... Eu tô torcendo a seu favor, hein? Eu tô contra o Bahia, não tem gente perdido. Não tem, não tem gente perdido. É que nem os caras que jogam aqui. Mesmo que você quiser fazer cagada, você não consegue fazer o que os caras fazem. É, não dá, né? Mesmo que você quiser zoar, fazer o... Zoar o plantão, não dá pra errar, dizer que os caras erram. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar aqui atrás do Zé pra acompanhar o jogo. Ah, eu não comei as suas varas daqui. Olha as suas varas. Dá um oi aí, suas varas. Tudo beleza? Chique no último. Desce uma. Quem que deu? Não vai mandar porque o Zé não saiu com carta boa. Zé, a hora que chegar na Suíça, você dá um cruze aqui pra nós, hein? Desce uma. Foi eu que deu. Vai, Toninho, dá a carta C. Eu tenho a matadeira. Quem deu a carta? Você que sabe, tá? O quê? Tá vendo? Foi pra um truque. Ô, Mato Grosso, vocês não mandaram por causa das cartas do Zé, né? O sete capas tá aqui. Ô, Mato Grosso. O sete capas tá aqui. O que ele tem aqui. Ô, o Mato Grosso não tá me dando atenção. Ô, Toninho, vocês não mandaram por causa das cartas do Zé, né? O cartas do Zé atrapalhou, né? É, o cartas do Zé atrapalhou o jogo, vamos ver agora. Não, faltou um truque. Aqui, eu ia, claro, não tinha truque. Botou mais uma mania, só. Fica, depois pra marou. Não, Toninho manda agora. Olha, eu vou registrar isso daqui também, porque é a hora que eu voltar. O Toninho fala, vai. Como não precisa ver, Toninho? É, aqui é eu que tô dando o cartas. Verdade? Toninho, vira o carto. Deixa eu ver, mostra aí, japonês. Não, aqui ninguém tá vendo. Vira o rei. Olha, olha aí. Eu acho que o Zé vai estragar o negócio, hein? Vai aqui, rapaz. Olha lá de c******, hein? Vai aqui, rapaz. Olha, rapaz, vai. Me deu dois e cinco. Vai, vai, vai. Vira, ó. Me deu dois e cinco, falso. Eu tô no jogo, ó. Eu tô falando que as cartas do Zé não tá ajudando vocês? Agora eu tô no jogo. Vamos ir a quanto? Mas daqui não passa. Onze a nove. Toninho, querendo ou não, você deu o tempo pros caras. Ah, é? Você vai recuperar? Eu tô no jogo, pavarote. Pavarote, eu não deixava, hein? Vai, vamos ver, então. Aqui, ó. Na mãe do Lúcio. Saca essa? Essa que ele vai virar. Não vai chegar lá. Vai passar. O Toninho é mágico. O mágico não pode jogar aqui, pode? Pode. Pode, Rick. Pode, Rick. O mágico pode jogar, não? O que mais tem aqui é mágico? Ele é mágico. Quem guarda é c******. O que mais tem aqui é espada que fala. Pode falar c****** no vídeo do Gore. Não, depois o molecadinho vai ver essas besteiras aí e vai deixar de ir. Ai, furinho e sete copos. Pois é, mostra aqui pra mim as suas cartões. Ó, ó, vai virar aqui, ó. Já que é, já que é. Pior que foi. Eu tô, já tô indo. Já tô indo. Já tô indo. Tremaninha aí, três. Tremaninha aí, três. Ó, se o Zé ganhar essa, eu não vou postar esse vídeo, hein? Ah, ô louco, vou perder o vídeo mesmo. Já ganhou. Ó. Vai pra cá e foi. Tá confiante os caras, hein? O japonês saiu de cinco, hein? Agora é o Dedé. É o C, Dedé. Joga pra morrer. Joga, joga, morre. Tá. O Dedé mandou um três. O Zé pôs um dois, que não vale nada. Sete espadinhas na mesa. O pavarote vai matar, hein? Vai lá no pavarote, mostra o coriga. Olha lá. Desabro. É, agora estamos... Coringa e chuchu. É. Joga aqui. Joga pra mim matar. Joga pra mim matar. Joga pra mim matar. Joga um três do japonês. Mas como você tem mostro japonês? Eu tenho, não vale nada. Eu vou ficar olhando, né? Porque você não... É, ó. É, tem. Eu falei pra mim jogar, velho. Aí fechou. Aqui fechou, rapaz. Pai, pai. A primeira é nota. Aqui, ó. Basta sete ouro aí, agora. Basta sete ouro aí, agora. Cadê o... Olha lá, sete ouro. Não tem, não tem. Aê. O Zé ganhou? Ganhou. Você ganhou, Zé? Ó. Não, 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 não. Sinto muito. Sinto muito. Basta aí, velho. Não faço, cara. Levanta. Você não paga no... Não foi nada a ver por exemplo. Tá se eu vou. É lógico que ele quer jogar. É. A minha mãe disse que quem pergunta não quer dar. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Só mais uma aqui. E aí, eu jogo. Ah, tem três. Já foi namorado em lugar. Jogou duas. Pois é, você ganhou em vez de sair legalzinho, você tá sendo quebrado? Fica sendo quebrado aí, me trava, rapaz. Não é, ele foi namorado. Quebrado, quebrou ele. Quebrou ele? Quebrado, pra quem não sabe, é aquele ali, ó. Chegou agora. Ô, quebrado, nós estamos registrando, porque outro dia eu fiz um vídeo aqui, perguntou E aqui, Zéinho, tá tudo vivo ainda? Eu tô fazendo um vídeo pra mostrar aos caras que tá legal, entendeu? Os caras que tá analisando. Os caras que tá firmando, nem emprego na areia, mas tá tudo beleza. Olha lá, ó. Gente, recebendo dinheiro na mesa. Claro. Tchau, cara. E aí Obrigado.